Eu estava um pouco desiludida com o ensino tradicional e soube que ia abrir o ensino renovado. Me candidatei a uma vaga, fiz todos os testes, depois fiz seis meses de curso, aliás, esse leite, porque nós tínhamos tempo integral fazendo o curso, para existir. E logo que eu entrei, a renovação que eles pregavam era justamente aquilo que eu estava procurando. Porque eu procurei em Educação Física muitas respostas e não achava. A nossa Educação Física, no meu tempo, era totalmente empírica. Você fazia as coisas e não sabia por quê. Ninguém sabia lhe dar respostas. Hoje é muito fácil vocês verem que os safenados de Brasília, todos têm que andar, porque souberam o valor da Educação Física. Naquele tempo, não existia o valor da Educação Física. O professor de Educação Física, praticamente, era renegado. Era aquele que conta um, dois, três, quatro e acabou. Um, dois. A minha formação foi de artista plástico, né? E não estava absolutamente ligado à Educação, vamos dizer assim. E foi aqui que percebi, falando de conceitos, que foi também uma experiência extraordinária poder pensar sobre o fazer, né? E aqui, essa oportunidade sempre existiu, né? De fazer o seguinte, de pensar num conceito, numa ideia que seria a importância, né? A consciência da importância de um projeto estético de vida. Para cada um de nós e para todos nós. Eu percebi isso durante o treinamento, né? E procurei participar da experiência, tendo sempre essa referência de base, né? Nós fizemos a avaliação da Unidade Pedagógica Interior, decidimos realizar o estudo sobre o Brasil com abertura para a América Latina, estabelecemos os pontos fundamentais que devem ser abordados para o conhecimento dessa realidade. E, finalmente, fizemos o levantamento dos objetivos gerais que devem nosiar a nossa 4ª Unidade Pedagógica. Tudo que se fez no vocacional foi muito bom. Era virado o avesso, foi virado o avesso. Lá, quando a gente começava, por exemplo, dando uma história, partia da Antiguidade. Aqui, a gente partia até da realidade, do presente para o passado. Então, foi virado o avesso completamente. E aquela questão de não dar a resposta? Ah, outra coisa, a ideia orientada a não dar respostas para os alunos. Quando eles fazem as perguntas para ele, até ficou como de praxe. E você, o que você acha? Joga a pergunta para ele e vê qual é a opinião dele. Faz com que ele pense na resposta, o que é, e não receba a resposta pronta. Então, era o nosso princípio. Os professores ainda estão aprendendo isso hoje. Antes, como já foi dito, os professores nossos, inclusive, o vocacional não é uma escola, mas é uma vida. Tudo que eu vi no vocacional, pouco a pouco, foi sendo objeto de discurso acadêmico. Certo? Então, vamos começar. Em interdisciplinaridade. Nós já fazíamos o trabalho integrado, que é muito mais do que a interdisciplinaridade. Certo? Participação do aluno nas decisões da escola. O vocacional fazia isso com maestria. Hoje, até hoje, não vi ninguém conseguir fazer isso direito. Os alunos têm objetivos diferentes do povo em geral. Os alunos têm objetivos como jogos, etc. E o povo não tem. É por isso que nós precisamos criar alguma coisa que seja diferente, que represente melhor a classe dos alunos. Eu diria que o vocacional, uma das outras inovações do vocacional, era exatamente trabalhar em torno de determinados conceitos. Certo? E um dos conceitos chaves de todo o desenvolvimento da proposta pedagógica era o conceito de comunidade. Certo? Então, vocês, vamos dizer assim, começavam com a comunidade local. Entender, dominar o conceito de comunidade pela comunidade onde vocês viviam. Agora, tem um detalhe, que acho que precisa ser lembrado aí. Que o vocacional não só trabalhava esse conceito no sentido de ir ampliando, certo? E aprofundando. Mas também ele tinha uma preocupação de que vocês, nessa compreensão do conceito de comunidade, começassem a perceber a ligação entre essas comunidades. Quando vocês, por exemplo, estudavam Minas, por exemplo, vocês não só estudavam Minas, mas vocês reportavam ao conceito de Minas e do estado de Minas Gerais, por exemplo, e de Brasil, aquilo que estava acontecendo na sua comunidade local. Quais as causas de fatores que determinaram o subdesenvolvimento do Brasil e na América Latina? Eficiência de assistência social e alto crescimento de homografe. Fome, independência política e estrangeira. Falta de aproveitamento dos recursos naturais e meios de comunicação. Desemprego como consequência da monocultura latifundiária e técnicas arcaicas. Alto índice de mortalidade infantil e falta de higiene. Área final produtada, perosão. 40% da população jovem produtiva e preconceito com trabalho manual. Ensino médio arcaico e falta de cursos técnicos. Desequilíbrio econômico entre indústria e cultura, produção primária e máxima condição de trabalho. Hoje a gente fala em construir o conhecimento. A gente talvez não falasse em construção de conhecimento naquela época. Mas a gente partia de um trabalho primeiramente integrado com todos os outros. Português não era uma área isolada. No fundo, no fundo, hoje vejo eu que a gente falava de linguagem já naquela época. Não era simplesmente português. Me parece que depois que eu saí daqui, eu pude teorizar sobre ou pensar sobre aquilo que a gente fazia aqui, enquanto professor. Quer dizer, todos esses conceitos que depois se transformaram em, entre aspas, modernos, a gente fazia naquela época. As técnicas pedagógicas do vocacional, que eram significativas. E era isso que nós possibilitávamos aos alunos, uma vivência prática e democrática da aprendizagem. Foi um trabalho difícil para nós. Saídas de uma escola tradicional, onde o que o professor Magister disse, o professor disse, obedeçam. Para nós fazermos esta mudança do nosso comportamento de educadores, foi difícil. Foi muito da concepção de homem. O homem é consciente. É essa consciência que tem que ser trabalhada. E esse homem consciente é o sujeito da sua vida e da história. Sem pensar muito, a primeira palavra que me veio na cabeça é uma liberdade de criação, uma liberdade de expressão, uma liberdade de... Vocacional, o vocacional, eu até hoje me encanto com essa proposta e não vi nada melhor que isso até hoje.